A todos, em especial a todos os trabalhadores e a tia, a meia, a Luís Fernando Pernambuco, que quando foi feito de Guilherme, em alguns anos, eu tive o prazer de trabalhar com a equipe, na época eu era de sindicato, 300 de caras de Paratambi, porque eu sou de Paratambi, e lá qualificando a meta de detalhe de trabalho, os agentes comunitários. Quando cheguei lá, com a coordenação que estava comigo, e eu procurei, a primeira coisa que disse, procura, o secretário de saúde, e aí, teve todo o atendimento, não só a equipe técnica, mas também a todos os professores que a deputada. E nem por um momento assim, nessa fase, nós tivemos problemas, que tudo resolvido. Eu estou oficiando a saúde do Estado do Rio de Janeiro, tem muito a agradecer ao que o Estado do Estado do Rio de Janeiro, porque essa classe, lá no ensino, na época, que foi em 2000, era o ensino terceiro, era lá trabalhadores de higiene e saúde, e o patronal, porque eu represento a rede privada, que acaba todo mundo no mesmo ponto da localidade. E hoje, é o primeiro Estado do Rio de Janeiro, que é a saúde do nosso trabalhamento, atendentes, atendentes que estão lá, auxiliares enfermais, técnicos de enfermais, dependentes de enfermais, dependentes de enfermais, que é o deputado. E nós temos muito a agradecer à classe trabalhadora da área de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Sebastião, presidente da Lava Central, parceiro, eugébio, e outros muito amigos, e todos os conselhos de trabalho e empreendimento. E estou aqui hoje, representando, a todos vocês, mulheres trabalhadores, que são homens, além de termos nós, nós temos as nossas caras convidáteis, nós que somos do movimento social, dependendo do sindicato, que estão sendo maravilhosos, temos que estar sempre em uma mão, temos que estar sempre em um salão, algum do brasileiro, para tratar de nossa participação, que é muito difícil. A cidade, em casa, tem uma grande maioria que é marido, filho, e aí, em vez, algumas das pessoas, elas sigam, e com o outro, eu venho, e eu sou o outro, eu venho, e eu sou o outro, eu venho. Então, eu acho que hoje, grande maioria, está aqui. Nós, estamos do movimento sindicato, movimento sindicato do PDB, e abrindo esta porta para o movimento fiscal, independente das cinco partidárias da Câmara, eu acho que um destino é um só. Porque quem estava na conta do trabalhador, ele precisa de nós, que morre representantes, que morre do fiscal, para lutar por isso. Senão, não poderia ter que ter isso. Aprendido, eu vou assim, que nós, a partir deste momento, a partir de hoje, teríamos o outro direcionamento dentro do Estado de Rio de Janeiro. E sei que este subvencionador, que é que está, tenho certeza que não se fechará em golpes. Estará ali, por isso já está aqui hoje, rejeitando todo o movimento sindicato. Eu só tenho que agradecer, por exemplo, a gente está aqui, agradecer o convite, sou da CESB, do Presidente Nacional, CESB, e nós, só por conta de estar em uma central, nós, de uma maneira geral, que ele está, e vamos dar uma arrumação, vamos discutir, e ver o que está acontecendo. Porque é muito fácil tirar pedra do poder público, quando a gente também não faz conta da nossa parte, temos que colaborar. Então, eu tenho que desejo ao secretador, o presidente Antio Arnaldo Maradão, ao Dr. João Cristiano, Leonardo Cristiano, que me referiu muito bem, a Cristóvão Tchim, para Luto Gonçalves, que a gente é o admirador, nasce por si só, de todos que aprendem a palavra de vida, de todos que se encarrem de atenção, e abraço para amigos trabalhadores, e que nós temos no sete, e que vamos, a Luta dos Teróis, vamos, a CESB, eu acredito muito nisso, porque quando nós somos um sozinho, a CESB, 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 a CESB,